Música Vem, vai com a lenha roxão Traz a lenha pro fogão Vem fazer as maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coió Vem, vai com a lenha roxão Traz a lenha pro fogão Vem fazer as maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coió Vem, vai com a lenha roxão 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 Escribes a história Esta apenas comienza Compar esta hora, hora, hora Samba 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 Vem, vai com a lenha roxão 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 Aplausos 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 Aplausos